E olha gente, o prazo para a declaração do imposto de renda termina hoje, por isso a gente está dando algumas dicas para vocês aqui no Banco de Cidade. Agora você vai saber o que não entra na lista de restituição. Pagar juros e banco não entra, pagar cartão de crédito não entra. O que entra? Despesas médicas, com psicólogos, com terapeutas, dentistas, escola, mas só a mensalidade escolar, livros não entram. Cursos de inglês, balé, isso não entra também. Pode ser declarado? Pode, mas não é dedutivo do imposto de renda. Se você está na categoria de obrigado a declarar, você vai pagar uma multa de R$ 165,74. Vai ficar irregular, o teu CPF fica na categoria irregular junto à receita. E quando você for chamada a fazer o acerto, você vai fazer esse pagamento também de R$ 165,00 no mínimo. Pode ser um valor maior? Pode, até 20% do imposto devido. Não vai perder o prazo, então, gente. Termina hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Se você não vai conseguir reunir todos os documentos, entregue mesmo assim. Depois você consegue fazer aí uma declaração retificadora. é melhor do que pagar a multa. Então... Aí... Obrigado.